Oi, Renata, querida. Eunice? Eu mesma. Ficou feliz em me ver? Bom, o doutor Rubens não está. Eu já sei disso. Mas meu assunto não é com ele. Eu quero conversar com você mesma. E, Eunice, eu acho melhor a gente ter essa conversa em outro lugar. Nossa conversa vai ser aqui mesmo, queridinha. E não adianta gritar porque ninguém vai te socorrer. O que foi, Rosseira? Está com medo, hein? Ah, na hora de se atirar para cima do meu marido, você não sentiu medo, sentiu? Você não sabe do que eu sou capaz. Você não tem o direito de falar assim comigo. Como é que é? Você invadiu a minha casa. Você se atirou para cima do meu marido e eu tenho que ficar quieta? Mas está para nascer a pessoa que vai me impedir de dizer alguma coisa? Eu não vou escutar isso. Ah, vai! Vai sim. Você vai ouvir tudo. Se você achou que ia ser muito fácil, está muito enganada. Eu amo o Rubens. Pior para você, porque ele não te ama. A mulher que o Rubens ama morreu. É uma defunta. Ele só está interessado em você porque você é parecida com ela. Mas ele vai te largar. Quando ele perceber que você só se parece com a Maria Célia, ele vai se descartar de você. Mas eu vou ter que viver ao lado dele para ter certeza de tudo isso. Você não tem vergonha na cara? Você não sente remorso por estar destruindo um casamento? Destruindo uma família? Eu me apaixonei pelo Rubens. As pessoas não podem me culpar por isso. Vagabunda! Vagabunda! Sua vadia, eu mato você! Eu acabo com você! Vagabunda!